Música Servidores da Receita Federal aprenderam uma grande quantidade de remédios contrabandeados em um ônibus na última semana, sem fazer a contagem dos produtos. Agora tiveram uma surpresa, com a maior apreensão de medicamentos do ano, foram mais de 20 mil. Na manhã de terça-feira, dia 25, a Receita Federal realizava a checagem de bagagens e encontrou uma grande quantidade de medicamentos. Os remédios foram apreendidos na Operação Fronteira Blindada, no dia 20 deste mês. Foi realizada hoje aqui no pátio da Delegacia da Receita Federal, pelas equipes que fazem vestureiras bagagens. No entanto, essa apreensão ocorreu na última quinta-feira. No dia 20, foi feita essa apreensão no posto da Polícia Rodoviária Federal, em Santa Teresina e Itaipu. Foi uma operação conjunta da Polícia Rodoviária com a Receita Federal. Foi apreendido 17.600 estimulantes sexuais, 145 remédios, 84 frascos de anabolizantes, 3.590 comprimidos e 15 emagrecedores, além de 1.480 abortivos. O proprietário dos produtos foi identificado e terá que responder pelo crime de contrabando de medicamentos. Essa pessoa está sujeita a uma pena de 10 a 15 anos de reclusão, uma pena bastante grave, uma vez que se trata de um delito, de um ilícito, que provoca bastante danos para as pessoas. Falando mais uma vez de vestibular, na nossa série de entrevistas da UDC e do Anglo-Americano, eu estive com o coordenador do curso de Ciências Contábeis, o professor Mestre José Antônio Sexto. Olá, professor. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Professor, fala aqui para a gente. Ciências Contábeis, o nome já diz tudo. Tem que gostar de matemática, de cálculo, ou seja, tem que gostar de números. É, tem que gostar de números e também ter relações com pessoas, né? Porque nós somos o elo entre as empresas e o governo, principalmente na área fiscal e tributária. Bom, vamos agradecer então um pouco mais o que é Ciências Contábeis para os estudantes que têm curiosidade, querem conhecer, têm dúvidas também. Fala um pouquinho, é voltado para quê? Para avaliação financeira, para fluxo de caixas? Conta um pouquinho disso para a gente. Bom, na verdade, nós somos uma ferramenta, vamos dizer assim, auxiliar na gestão das empresas, né? Toda empresa precisa ter um controle, controle estoque, controle financeiro, controle de RH e prestar contas ao fisco, né? Então, nós somos essa pessoa que faz isso nas empresas ou nas entidades, no modo geral. Bom, e o vestibular está aí, o pessoal está a tempo ainda de se preparar, é claro. No dia 20 de outubro, o que o professor espera? Bom, nós esperamos a participação maciça, né? Afinal de contas, inclusive, estamos próximos das eleições e a partir da última eleição, cada candidato também é obrigado à prestação de contas. E é o profissional contábil que faz a prestação de contas para a questão eleitoral. Bom, e em relação ao mercado de trabalho, está favorável para a Foz do Iguaçu? Como é que está o mercado de trabalho aqui na região? Bom, está ótimo, eu poderia dizer assim, né? Nós conseguimos colocar todos os nossos acadêmicos no mercado de trabalho antes mesmo da sua conclusão do curso. O leque de opções são muitas, né? Como nós comentamos, é a parte de fiscal, na parte de RH, na parte financeira. Tem uma série de alternativas. Exatamente. E para que isso, para contribuir com o aluno, para que ele possa atuar nessas áreas, de que forma a UDC investe no aprendizado? Teoria, prática? Bom, nós, além do conhecimento científico, vamos dizer assim, nós também temos uma parte prática muito forte. Nos últimos dois anos, o acadêmico tem uma inserção direta na prática contábil. Então, ele já sai sabendo tanto teórico quanto prático a sua profissão. Que tipo de atividades, assim, seria uma prática que a UDC desenvolve? Bom, nós temos um laboratório específico, né? Com programas que são usados no dia a dia das empresas dentro da UDC. Então, ele sai, além da formação técnica própria, bem dito, prática. Bom, então agora vamos aproveitar e fazer um convite para quem está interessado no vestibular e... É, dia 20 agora, de outubro, né? Nós temos o primeiro vestibular. Convido a todo mundo que esteja interessado no curso, principalmente o que já é formado, por exemplo, em Direito, Administração. Esse pessoal, o curso contábil dá um reforço no seu conhecimento e auxilia na gestão ou mesmo na condução da sua vida profissional. E quem quiser conhecer a estrutura da UDC, as portas estão abertas. Qualquer dia da semana, menos domingo, a gente está aqui dispostos a recebê-los. Ok, muito obrigada, professor. E sucesso no vestibular. Funcionários deram um abraço na Sanepar. A estação de tratamento foi acusada pela Polícia Federal de ser a maior poluidora do Rio Iguaçu. O ato simbólico foi para rebater as acusações que classificariam a empresa como fachada. Na manhã desta quarta-feira, funcionários abraçaram a Sanepar. Para repudiar a ação feita pela Polícia Federal, quando atuou em mandados de busca e apreensão contra crime ambiental. O abraço para a gente demonstrar o carinho que a gente tem pela empresa. É uma ação voluntária dos funcionários da Sanepar de Foz do Iguaçu. E o objetivo é esclarecer para a população que o sentimento de tristeza que nós estamos, que desde o desencadeamento dessa operação, na semana passada, é como se tivesse atingido alguém da nossa família. Funcionários comentam que antes, trabalhar externamente era sinal de respeito, mas agora até enfrentam piadas durante a jornada de trabalho. Colégio, na rua, até mesmo trabalhando uniformizado, né? O pessoal pergunta, pô, você não foi preso também? E a gente tem que saber sair dessa situação, né? Explicando que não, que é tratado realmente esgoto, que a gente trabalha mesmo em prol da população. A ação partiu dos próprios funcionários e, segundo eles, a empresa não pode ser classificada como empresa de fachada. Muitas pessoas questionam, mas a gente explica de acordo que é o nosso plano, que trabalho que nós temos. Só que a pessoa está reconhecendo que muitas vezes a empresa de fachada foi um argumento que a pessoa passou para descredibilidade à empresa. Um dos objetivos da ação foi mostrar o trabalho.